Infelizmente, gente, aqui em Três Lagoas ainda é muito comum as pessoas utilizarem o celular dirigindo o veículo, que é proibido, é crime, não pode dirigir falando ao celular. E isso é muito recorrente aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar esses dados na reportagem que a Daiane Oliveira preparou pra gente. Usar o celular durante a condução de veículo traz perigo ao trânsito, já que ao olhar o aparelho, o motorista tira totalmente a atenção da via e coloca em risco a própria vida e também a de outros condutores e pedestres. Atender o celular no momento da condução de um veículo caracteriza infração de trânsito, pois o condutor desvia aquela atenção da via e pega o celular pra atender no Viva Voz. Então, sim, a infração de trânsito, manusear o aparelho celular é uma função gravíssima e não deve ser feita no momento da condução. O motorista deve estacionar o veículo pra atender. Já no Bluetooth, naquela funcionalidade que o veículo já está conectado ao celular antes do início da viagem, pode sim ser utilizado, desde que o condutor não efetue o manuseio do celular no momento da condução do veículo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo utilizando o celular é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47, além da aplicação de sete pontos na CNH. E mesmo que não seja necessário manusear o telefone para conversar com alguém, o correto é estacionar o veículo em um local seguro. Para situações em que for necessário usar o GPS do celular, o correto é fixar um aparelho em um suporte, mas tem que ser de forma segura para não atrapalhar o condutor do veículo. E se precisar também recorrer à tela do celular, nem mesmo que seja por alguns segundos, se for flagrado, leva a multa, além do perigo de gerar acidentes. Portanto, mantenha o foco na via. A utilização do GPS no veículo não caracteriza infração de trânsito. O que vai caracterizar a infração é o manuseio desse celular no momento da condução. Então, se você for utilizar o GPS, programe o seu trajeto antes da saída do veículo, com o seu veículo estacionado. E assim realize sem o manuseio durante todo o percurso. Se houver alguma alteração e necessitar o manuseio desse aparelho celular, estacione o veículo com segurança e realize as alterações. Lembrando que o celular deve estar afixado em um local próprio para utilização sem o manuseio. Não existe uma regra de onde ele deve estar afixado, desde que não atrapalhe a visibilidade do motorista no momento da viagem. Estudos apontam que a falta de concentração proporcionada por ações como falar ao celular durante condução de veículo, aumenta em 400% o risco de acidente. E que mesmo sabendo deste perigo, mais de 80% dos motoristas admitem usar o celular enquanto estão dirigindo. A estatística parece absurda, mas uma simples olhadinha no celular para checar uma mensagem ou olhar a rede social pode ser fatal. Segundo especialistas em trânsito, a distração faz as pessoas desviarem a atenção em aproximadamente 23 segundos. Para um carro a 60 km por hora, isso representa 380 metros de percurso. Para um veículo a 100 km por hora, são aproximadamente 600 metros sem prestar atenção na via.